Não, já foi! Já passou! É que ele assentou aqui, a roda caiu para este lado, e ele assentou ali nunca mais. Mas também quando não acontece nada não tem piada. Põe-nos de um lado. A roda caiu ali com o fascinante. Só que quando a gente precisa não há pedras soltas. Quando a gente precisa não há pedras soltas. Percebe? Obrigada! 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 Espera aí que ele é maluco! Espera aí que ele é maluco! Ai, 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 ai! Eu vou te mostrar no meu lado! Tchau, tchau, tchau! Que moço! O Miguel, vás chére, vás chére, ah? É que se fosse para desceres Tinhas de descer mais por aqui Obrigada É que para desceres Tens de descer mais por cá Tu há bocado meteste mesmo a roda No buracão Foi por onde eu subi agora Tá, isso